Boa noite galera, quem fala é o Michel de Itabon da Serra, São Paulo, Brasil E acabou de chegar pra mim aqui a capa de poeira PS4 Slim, do Assassin's Creed Onde eu comprei na loja Pop Art Skins Bem bacana, protege bem no console Junto com ela veio a skin Que fica super massa Super fácil de aplicar, não tem segredo nenhum Qualquer um pode fazer esse trabalho Então fica a dica aí Quem quer personalizar o seu console E ao mesmo tempo protegê-lo Fica a dica aí, Pop Art Skins, valeu!